Este é o Tigo 3X Turbo, que a Caoa Chery diz que é a nova maravilha do mundo. Exageros da marca à parte, o SUV compacto surpreende. Quer ver? Vem comigo! Bom, pessoal, para começar, é bom lembrar que o Tigo 3X usa a mesma plataforma do Tigo 2, que é o SUV mais barato da Caoa Chery hoje. Então, ele também é um SUV compacto, mas é um SUV compacto mais sofisticado do que o Tigo 2. Então, ele vem para preencher o espaço que tem entre o Tigo 2 e o Tigo 5X. Como disse o pessoal da Caoa, ele tem um preço e um conteúdo de pessoas que querem algo mais, porém, não tem a possibilidade de comprar um 5X. Então, esse é o intermediário entre os dois. Mas, apesar de ele usar a mesma plataforma, ele é muito diferente. Ele tem bastante coisa diferente. Começar pelo design. Ah, é bom lembrar que são duas versões. Uma é a Plus e outra é a Pro, que é essa que nós estamos andando, que é a mais sofisticada. Ah, mas vocês estão querendo saber do preço, não é? A versão de entrada do Tigo 3X Turbo é a Plus, que tem um preço de lançamento de R$ 94.990. E a versão mais cara, a Pro, sai por R$ 99.990. A diferença fica por conta da grade, das rodas, logicamente, e do acabamento. Os faróis da Pro são em LED, enquanto que os faróis da Plus são halógenos. As rodas também são diferentes, apesar de serem de liga leve nos dois, são diferentes o desenho. A Pro, como essa, tem o sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré, enquanto que a Plus só tem o sensor de estacionamento. Outra diferença, o acabamento interno, na Plus, ele é misto entre tecido e cor ecológico. É uma mistura dos dois, enquanto que nessa aqui é todo em cor ecológico. Muito bonito. É um acabamento mais premium, que ele chama, que é muito bacana. Outra diferença é o quadro de instrumentos, que na versão Plus, ele é analógico, enquanto que nessa versão Pro, ele é todo digital e configurável. A central multimídia é de 9 polegadas os dois. Muito bacana. Ela espelha celular, tanto nas versões Android quanto Apple CarPlay. Uma coisa que me chamou muito a atenção, que não acontecia nos modelos chineses antigos, é a qualidade, a definição das telas. Hoje, é igual a de qualquer carro. Outras coisas que a versão Pro acrescenta em relação a Plus, é a chave presencial, que você pode abrir ou fechar as portas, tanto chegando perto ou por aproximação, você pode regular isso. E a chave presencial também permite que você ligue o motor à distância. Ou seja, você pode ligar o carro à distância, fazendo com que o sistema de climatização também entre em ação e refrigere o interior do carro ou aqueça. Isso fica por sua conta. Tem também acendimento automático dos faróis, botão de partida, retrovisores externos rebatíveis. Claro que ele tem ar-condicionado. Mas, para mim, pelo menos nessa versão Pro, ele deveria ser automático. E não, ele é digital nos comandos. Quando você mexe nos comandos aqui embaixo, aparece tudo na tela. Mas ele não é do tipo automático, ele é do tipo convencional. Eu acho que na versão Pro, pelo menos, deveria ser automático. Aquele que mantém a temperatura da maneira que você ajusta. Não importa a temperatura que faça lá fora. Certo? Seria um detalhe a mais de conforto. Bom, agora vamos falar das diferenças externas em relação ao Tigo 2. A frente é toda nova. Tanto a grade, quanto o capô, os paralamas também são diferentes. E tem uma característica muito legal. As luzes de condução diurna vieram para a parte de cima e são com um LED de alto brilho. Essa é outra novidade. E os faróis estão no para-choque, embaixo. Mais ou menos como a mesma concepção que a Toro lançou aqui no Brasil. As luzes de posição em cima e os faróis embaixo. Ficou um conjunto muito bonito, chama muito a atenção. Aliás, foi uma coisa que, a primeira vez que eu vi o carro de perto, ele me chamou muito a atenção. Ele chama muita atenção. Ele está muito bonito. O design ficou bem resolvido. Lateralmente, você vai identificar ele um pouco com o Tigo. As portas são as mesmas. Ele só não tem um friso na parte de baixo, que é uma espécie de proteção. Aquele visual off-road, que todas as fábricas querem dar aos SUVs, que são aquelas molduras nos paralamas, aquela faixa aí embaixo, os para-choques mais reforçados. Nesse, não tem a moldura na parte de baixo das portas. Outra diferença dessa versão Pro para a Plus é que tem um friso cromado na base das janelas. Na traseira, o para-choque é novo, completamente novo, com duas saídas falsas de escapamento. Uma parte que parece metal, mas dá um aspecto bem mais robusto. E no aerofólio também, na parte de cima, o aerofólio tem duas canaletas do lado, que mudam um pouco o perfil do carro, inclusive. Tira um pouco daquela linha cupê que ele tem. Ele tem um pouco dessa linha cupê. Não teve tanta modificação, mas está bem diferente. Você enxerga que é um carro novo de longe, principalmente quando ele vem de frente. O bacana é que esse carro foi desenvolvido, ele foi todo desenvolvido durante dois anos aqui no Brasil. Então, ele foi muito bem adaptado, ele foi para as nossas condições. Apesar dele ter sido lançado em outubro do ano passado, de 2020, lá na China, há dois anos que ele está sendo desenvolvido aqui também no Brasil. Aliás, são os dois únicos lugares onde ele é produzido. Estão na China e aqui no Brasil. A fábrica de Jacareí, interior de São Paulo, que a KUACHR tem. E muita coisa saiu daqui. Eles, inclusive, na parte mecânica, que é o que eu vou falar mais para frente. E uma coisa muito interessante é que o interior é completamente novo. E ele está muito bem acabado. Ele está um... Sabe, você entra também, você toma outro... É outra surpresa quando você entra no carro, de ver o acabamento, principalmente a qualidade dos materiais. Ele é todo... Tudo bem, é plástico, tem muito plástico duro, o que é uma constante em toda a indústria automobilística hoje em dia. Então, o painel é plástico duro, mas você olha, o material tem uma qualidade muito boa. Então, ele dá quase a impressão que é emborrachado. E nessa versão Pro, ele tem algumas partes aqui no painel e nas portas que imitam a fibra de carbono, que dá um charme maior, né? Várias partes também em black piano. E nas laterais, aqui nos apoios de braço, tanto na frente quanto atrás, são revestidos de material macio, inclusive uma parte da lateral das portas. Então, não só um toque, sensação de um toque mais agradável, né? Mas também dá uma aparência de mais luxo, né? De mais requinte, o que é muito legal. O volante, que tem um diâmetro muito legal, que não é nem grande nem pequeno, para mim é um tamanho ideal e uma espessura também muito boa, tem uma pega legal e tem a base achatada e a multifunção. Você pode fazer várias coisas, como atender o telefone, o piloto automático, o piloto automático, o piloto automático é o controle automático de velocidade de cruzeiro. Como eu disse, todo o interior é completamente diferente do Tiggo 2. Então, começa pelo painel, console, todo o desenho dos bancos e laterais das portas. Aliás, por falar, em bancos, eles são muito confortáveis. Isso tem uma pega lateral boa, permite que quando você faz curva, segura bem o corpo. Isso é muito bacana. É bom para te dar mais segurança para dirigir. Para dirigir a posição é muito legal, apesar que não tem regulagem de profundidade do volante. É uma mancada do carro, só tem regulagem em altura. Mas dá para encontrar, eu pelo menos encontrei uma posição de dirigir muito boa. Tem um bom porta-malas, são 420 litros de capacidade. Não é nenhum exagero, mas até que é razoável. E por falar em porta-malas, ele é muito legal. Ele é todo revestido nas duas versões. Muito legal, quer dizer, você abre todo forrado. É muito bacana de ver, porque na hora que você abre, assim, te dá aquela sensação de carro de maior valor. É um carro que é mais bem cuidado. Aliás, essa parte de acabamento é uma surpresa para mim. Você entrar num carro chinês, você está com a sensação de estar num carro alemão, inglês. Tá, não vou me exagerar. Mas você estar num carro de muito bem acabado. Coisa que os carros chineses pecavam há algum tempo atrás. Hoje, estou dizendo, eles estão exatamente no mesmo nível de todos os carros da concorrência. O que ele peca um pouco, eu acho, é no espaço interno. Atrás, o espaço que sobra para as pernas é um pouco curto. E no meio, claro, no meio, só uma criança mesmo. Não tem muito jeito de ser diferente. Todos os carros, hoje em dia, praticamente, se eleva com conforto, só quatro adultos. Atrás, no meio, é sempre uma emergência. E esse carro não foge à regra. Uma coisa que eu também não achei legal é no quesito segurança. Ele tem o básico, ou seja, só tem dois airbags. Tem os controles de tração, estabilidade e auxiliar de partida em rampa. Cito de três pontos e apoio de cabeça para todos, claro. E isofix. E só. Não tem nenhum sistema autônomo de direção. Aliás, por falar em direção, ela é elétrica e é muito bem calibrada. Ela é gostosa, você se sente bem, ela comunica bem o chão, por onde o carro está passando. Isso é importante para você ter uma segurança maior na hora de dirigir. E ela, ao mesmo tempo, ela é leve. Não é que ela é leve. Eu acho que ela tem o peso correto. Para quando você está andando e mesmo parado em manobras. Ela é muito legal. Os únicos destaques que eu vejo na segurança desse carro são os freios, que são a disco nas quatro rodas. O que não é muito comum nessa categoria, nesse segmento de SUVs. E ele tem um componente que também não tem nos outros. Que é o assistente automático de velocidade em descida. Que é muito útil quando você pega uma descida muito forte. Mesmo em estrada de terra, se o piso tiver muito cascalho. Ou se tiver com lama. Você liga isso, o carro vai descendo sozinho, mantendo uma velocidade baixa. Ele não passa de 10 quilômetros. Isso é muito útil para você controlar o carro com mais segurança. Praticamente, ele freia, acelera, solta o freio, diminui, acelera. Ele mantém o carro na velocidade e você com o controle total dele. Isso é muito bacana. Ele tem outros dois detalhes. Um é o monitoramento da pressão e temperatura dos pneus. E o alerta de frenagem de emergência. Ou seja, quando você dá uma freada muito forte, as luzes traseiras de freio ficam piscando. É um detalhe também interessante. Agora, falta falar da mecânica, né? A mecânica é uma grande surpresa. É uma coisa que ela não é, mas parece que é. Você vai entender já o que eu estou falando. Ele tem um motor 1.0 turbo de três cilindros com duplo comando de válvulas variável. Que está ligado a um câmbio automático do tipo CVT com nove marchas simuladas. Quando você anda no carro, sem saber ainda detalhes técnicos, você começa a andar e você fala Puxa vida, que belo motor, né? O carro anda, porque ele realmente anda muito bem. Principalmente subida, ele não enjeita subida não. Ele vai que vai. Nossa, deve ser um motor potente. Ele tem módicos, 102 cavalos com etanol e 17,1 quilos de torque. Isso é bem pouco, não é? Aí você fala, pô, mas como é que ele pode ter um bom desempenho com esses números tão baixos? É simples. O câmbio tem as nove marchas simuladas. Então, o que vale é o conjunto. Ou seja, ele está sempre usando uma marcha para aproveitar o máximo possível do torque que aparece já a baixas rotações. A 1.700 rotações por minuto, por exemplo, ele já está com o torque máximo. Então, com esse escalonamento de marchas, permite que você esteja sempre com a potência ideal do motor para qualquer condição. Ele tem dois modos de condução. Um é o eco, que é o normal, que visa o menor consumo possível, que é o que estamos andando agora normalmente. E tem também o modo esporte, que é interessante, porque a gente aciona ele por meio de um botão escondido aqui embaixo do volante, meio difícil de achar, que a hora que você aciona, o painel, inclusive, fica vermelho, aparece a letra esporte e ele fica vermelho, dando aquela sensação de esportividade. Aliás, o quadro de instrumentos, além do computador de bordo, que fica aparecendo permanentemente, tem a velocidade digital e tem também o velocímetro, uma escala lateral com o velocímetro e do lado direito um contagiro. Isso é muito legal. Mas, nesse modo esporte, muda todo o mapa de gerenciamento do motor e, principalmente, do câmbio. Ou seja, o motor passa a responder mais rápido aos comandos do acelerador. Ele fica mais imediato. Então, ele te manda potência e torque mais cedo. E o câmbio passa a esticar mais as marchas, permitindo que você tenha um desempenho melhor e mais divertido. E, para quem quiser se divertir mais, ele também permite a troca de marchas, essas marchas virtuais, aqui também na alavanca. Só na alavanca. Poderia ter também, eu acho que a versão Pro poderia ter aletas atrás do volante. Mas, pelo menos, você pode trocar aqui na alavanca. Mas, que tem uma coisa muito estranha. Normalmente, você puxa a alavanca, em todos os carros, você puxa a alavanca para o lado esquerdo e faz a troca. Nesse, você tem que jogar para o lado direito e faz a troca. Ele tem um desempenho bem legal. Ele faz de 0 a 100 em 14,2 segundos. Não é nenhum exagero, mas também não é ruim, não. E chega aos 172 km por hora. O bom dessa composição é que o carro, como você vai ver pelos números que tem aí do Inmetro, ele tem um bom consumo na cidade, que é onde você anda mais. Você vai ver que com gasolina, por exemplo, ele faz 11,2 km por litro na cidade e 12,2 na estrada. É uma opção do fabricante. Ele decidiu privilegiar o consumo na cidade, que é, basicamente, onde todo mundo anda. Hoje, não é que se viaja tanto. Então, é importante que você, no seu dia a dia, tenha também um carro econômico. Isso, pelos números do Inmetro, mostra que ele cumpre com essa proposta. Ele realmente é bem econômico na cidade, 11,2 km por litro. Mas, vamos ver, porque, segundo a engenharia, segundo o pessoal da KUHR também, eles falaram que o protocolo de medição do Inmetro também não traduz a realidade. E que, na prática, esses resultados vão ser bem melhores. Então, estamos esperando o carro para teste, exatamente para fazer o nosso teste no nosso circuito cidade-estrada, para ver, realmente, se esses números são melhores do que o que eles estão anunciando oficialmente. Mas, o desempenho é bem legal. Outra coisa que eles mexeram muito, que foi desenvolvida também no Brasil, foi a calibragem da suspensão. Eles, para adequar o carro às condições brasileiras. Aí, que eu acho um pouco estranho. Eu achei que a suspensão ficou um pouco firme demais. A suspensão é independente na frente, e atrás, com o eixo de barra de torção, chamada, erroneamente, de semi-independente, a gente chama de inter-independente. Enfim, os dois braços são ligados por uma barra de torção. É uma suspensão convencional. Só que a calibragem dela, a calibração que eles fizeram, é um pouco rígida demais. Eu achei. O carro é fantástico de curva. Faz curvas muito bem. Ainda mais que ele tem o controle de tração e estabilidade, o mais moderno da Bosch, que é o nível 9.3, que ele é muito mais ativo e muito mais sensível. Ele reage muito mais rápido a uma derrapagem do carro do que o sistema anterior. Fizemos o teste numa estradinha muito fechada, uma estradinha muito sinuosa, que é de São José dos Campos a Monteiro Lobato, também em São Paulo. Estradinha aí de volta. Foi muito legal, é bacana. E aí deu para sentir o quanto o carro é estável. Muito bacana. Outra coisa, outra modificação que eles fizeram, eles têm um novo pacote de isolamento acústico. Inclusive, colocaram novos coxinhos de motor que diminuem as vibrações. Porém, apesar desse novo pacote de isolamento acústico, quando ele passa em pisos irregulares, ele passa muito barulho aqui dentro, o que incomoda um pouco. Você sente muito por onde os pneus estão passando. Eu acho que uma solução seria uma suspensão um pouco mais macia. Mas aí também foi outra proposta deles. Foi outra escolha que o fabricante resolveu fazer, dando preferência para a estabilidade. O que é muito importante, que eu acho que em termos de segurança, isso é muito importante. Uma coisa que eu também não gostei foi dos freios. Não que eles sejam ruins. Eles param o carro muito bem. Só que eles não são tão progressivos. Ou seja, você tem que pisar e pisar forte para sentir eles responderem. Não são aqueles freios que você pisa e você sente que ele vai segurando praticamente sem você aumentar a pressão no pedal do freio. Poderiam ser um pouco mais progressivos, eu acho. Mas param muito bem o carro. Bom, gente. Esse aqui foi um primeiro impressões ao dirigir. Ou seja, um primeiro contato com o carro. Contato um pouco breve. Andamos 120 quilômetros só com o carro e assim mesmo um pouquinho na cidade e bastante na estrada. Uma parte do tempo na estrada. Então, vamos ver se a Caoa também manda esse carro para teste para a gente fazer uma análise mais profunda. Certo? E ver se realmente o Tiggo 3X é tudo isso que ele mostra a hora que você vê o carro a primeira vez. Ele realmente impressiona. Mas vamos ver se não é só impressão. A Caoa diz que ele já está nas concessionárias. Isso quer dizer que você pode ir lá fazer um test-trike e depois vir aqui e me contar o que achou. E, ó, lembra. Ficha técnica e lista de equipamentos aqui na descrição, tá bom? Tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho